Seja muito bem-vindo ao Enfoco. O aumento da contribuição para a ADSE de 2,5% para 3,5% não era necessário para a sustentabilidade do sistema de saúde. O Tribunal de Contas alerta que a verba terá sido utilizada para baixar o déficit. A subida dos descontos para a ADSE de 2,5% para 3,5% que o Governo aprovou em março do ano passado não era necessária para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. O alerta é do Tribunal de Contas depois de uma auditoria à ADSE. A entidade liderada por Guilherme de Oliveira Martins considera o agravamento da taxa excessivo e refere que o único propósito da subida terá sido a consolidação orçamental. Ou seja, o Governo utilizou esse excedente para baixar o déficit público. As receitas com os descontos excederam as necessidades em 138,9 milhões de euros. O Tribunal de Contas esclarece ainda que teria sido necessário um aumento das contribuições para apenas 2,7% em 2014, de modo a financiar o sistema de saúde. Uma solução que teria retirado menos dinheiro aos funcionários públicos e pensionistas. O organismo chama a atenção que esta realidade se mantém no Orçamento do Estado para 2015, com as receitas excederem as necessidades em 20% e a resultarem em 89,4 milhões extraordinários. É que este ano, segundo as contas, bastaria uma taxa de 2,1%. Passos Coelho garante que o Estado não se apropriou das receitas da ADSE para outros fins, sem ser para o próprio Orçamento do Sistema de Saúde da Função Pública. O Estado não está a utilizar o dinheiro da ADSE para outros fins. Todos os resultados que foram sendo acumulados durante o ano de 2014, com as contribuições para a ADSE, estão à disposição do orçamento da ADSE e não para quaisquer outros fins. Quer dizer, destinam-se, portanto, nos excedentes que foram criados, a ser utilizados no futuro pelos próprios beneficiários da ADSE. André Pardal e Rupal Figueiredo são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde. André Pardal, hoje fica-se a saber pelo Tribunal de Contas de que a ADSE não precisava ter subido tanto os descontos para a ADSE. Há aqui uma garantia do lado do Governo, como ouvimos as declarações de Pedro Passos Coelho, que não está a ser utilizado esse dinheiro para baixar déficit, não tem outra função que não a sustentabilidade do sistema de saúde, mas pelas contas do Tribunal de Contas exigiu-se de mais aos funcionários públicos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Rupal. De facto, o Tribunal de Contas faz um relatório em que questiona e critica algumas, neste caso, uma opção política do Governo de aumentar a contribuição da ADSE. É preciso recuar aqui um pouco atrás, verificar que a ADSE é um sistema que estava descapitalizado, que vivia também das transferências do Orçamento de Estado para ser sustentável, e este Governo, com sucessivos aumentos, aumentou a participação dos contribuintes da ADSE em dois anos, de 1,5% para os atuais 3,5%. De facto, tanto a Ministra das Finanças como o Primeiro-Ministro já vieram negar e contrariar essas afirmações do relatório do Tribunal de Contas. De facto, pode-se questionar politicamente se a subida é a subida dos descontos e da contribuição. Agora, uma coisa é certa, tínhamos uma ADSE descapitalizada, neste momento o que se pode questionar é que se têm demasiados fundos disponíveis. Eu prefiro, seja na ADSE, seja em termos genéricos, que tenha um sistema com dinheiro que pode ser considerado a mais do que não ter dinheiro para os custos, neste caso, para o sistema de saúde. O que, de facto, não teria mal nenhum, não fosse esse dinheiro a significar, foi para o Figueiredo, uma quebra excessiva no rendimento dos funcionários públicos. O Partido Socialista está tranquilo com estas garantias dadas, ou se o Governo não usou este dinheiro para baixar o déficit? Eu não percebi bem exatamente onde é que o Governo diz que usou o dinheiro. Se manteve no sistema, o Tribunal de Contas diz o contrário, embora, naturalmente, também devemos olhar sempre com espírito construtivamente crítico também os próprios relatórios do Tribunal de Contas. Há matérias em que, muitas vezes, eu leio os relatórios em que concordo, outras que tenho dúvidas e outras em que discordo. Também não devem ser apenas, e só, verdades que não possam ser criticadas ou colocadas em dúvida. Agora, aqui, o relatório é novo, mas o problema e a notícia não. Ou seja, quando nós estivemos em presença, ultimamente, a UTAL disse que era um aumento exagerado. O Presidente da República manifestou dúvidas, os partidos da oposição também manifestaram essas dúvidas. Portanto, o Tribunal de Contas veio comprovar aquilo que muita gente disse e, ao tempo, o Governo dizia que não era assim. E, independentemente de como foi ou não utilizado, comprovou-se que toda a gente tinha razão. Há um ano, um ano e meio atrás, menos o Governo, que assegurava que os 3,5% eram o que era absolutamente necessário e essencial e colocou em dúvida as estimativas da UTAL nas análises do orçamento e neste capítulo em concreto. Agora, eu estou um pouco como o André. O que importa é que o sistema seja sustentável, que continue a funcionar bem e, do meu ponto de vista, eventualmente, que até seja objeto de algumas reformas. Agora, isso tem que ser numa dose equilibrada. Se nós tínhamos 2,5% e agora o Tribunal de Contas diz, tal como a UTAL dizia, que 2,7% seria suficiente. Já era suficiente. 3,5% é uma dose bastante exagerada. Ou seja, podemos encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que é absolutamente necessário, uma certa folga e não exagerar. Porque, de facto, fazendo fé, também não quer dizer que o Governo está a mentir face àquilo que diz o Tribunal de Contas. Mas, fazendo fé naquilo que o Governo nos diz, então também não se percebe bem o que é que o dinheiro lá está a fazer. Porque, se fosse usado para o déficit, nós podíamos criticar, como o Tribunal de Contas critica, era uma justificação politicamente discutível. Se o dinheiro também está parado, do nosso ponto de vista isso é negativo, porque está a sair da economia, está-se a degradar, mais uma vez, o rendimento disponível dos funcionários públicos e dos beneficiários da ADSE e também não está, acho eu, porque senão também teríamos tido essa justificação, também não está a ser utilizado para otimizar o funcionamento do sistema. E, portanto, há aqui algo que tem que ser repensado, mas não só isso, há perfeiçoamentos que eu acho que o sistema deve ter. Nesse capítulo, já numa resposta a este relatório do Tribunal de Contas, o Diretor-Geral da ADSE disse que está a ser estudada a autonomia administrativa e financeira da ADSE. É uma ideia que deixa o Partido Socialista mais confortável? Eu acho que há várias coisas, ou seja, e há uma ideia ou outra do Partido Socialista que eu nem sequer concordo totalmente. Acho que esse pode ser um caminho. Acho que também nós temos, e o relatório do Tribunal de Contas evidencia isso, que é um problema antigo, que há várias dívidas à ADSE, em especial por parte da autarquia, e, portanto, também esse é um problema que tem que ser resolvido. E acho que também temos que evoluir para a participação dos beneficiários do sistema na sua gestão. Onde eu tenho dúvidas sobre algumas ideias avançadas pelo próprio Partido Socialista é se essa representação deve ser feita pelos sindicatos ou se não devemos procurar o tipo de representatividade dos beneficiários, porque, feliz ou infelizmente, há muitos beneficiários que não são sindicalizados e, portanto, essa representação por via sindical ainda não me convenceu totalmente, como já convenceu muitos camaradas meus que defendem a ser rimamente esse modelo. Esse modelo. André Pardal, a verdade é que este aumento é feito sem que haja uma consulta do Governo, aumento dos descontos para 3,5%, sem que haja uma consulta do Governo à própria ADSE para fazer as contas, aquilo que seria a sustentabilidade. É outra das falhas apontadas pelo Tribunal de Contas. Faz sentido que se façam as contas sem se consultar a entidade, sem haver um parecer, sem haver um estudo. Eu acho que não acredito que seja realmente, e preciso dizer assim, eu acho que, como eu disse há pouco, houve um aumento da contribuição para garantir a sustentabilidade e eu acho que o que temos de discutir aqui também, porque eu acho que também é importante nas palavras do Rui Paulo, é discutir para o futuro o modelo de gestão da ADSE. A ADSE surgiu há muitos anos atrás, não com o modelo que tem atualmente, neste momento tem 1,3 milhões de beneficiários, funcionários públicos e familiares funcionários públicos, chegou a um momento de degradação e neste momento o grande risco que corre, independentemente do modelo que siga e que o Paulo já especificou, é de entrar em concorrência com seguros privados. Os modelos que estão a ser discutidos neste momento, eu acho que é o momento certo para discutir, que é o momento de campanha eleitoral em que os portugueses têm oportunidade de pelo seu voto decidir qual é que são, quais é que são a sua opção, são modelos qualquer um, qualquer dos que estão em cima da mesa, são modelos que podem ser vantajosos para a ADSE. O modelo que não pode ser vantajoso para a ADSE é a ADSE estar descapitalizada e ter de ser o orçamento do Estado diretamente a capitalizar. O ponto aqui ninguém discordará, como o próprio Rupal Feira é da necessidade de ter o sistema autossustentável e com as receitas, aliás, conseguidas junto de quem beneficia desse sistema. Aqui o ponto é se foi longe demais. O longe demais, e estamos a falar também, não foi aqui referido, estamos à volta de 140 milhões de euros que... Seria longe demais se efetivamente estes 140 milhões de euros fossem desperdiçados em qualquer entidade ou qualquer gasto público. Neste momento, estes 140 milhões de euros a serem excedentes estão na ADSE, estão na contabilidade pública e podem ser utilizados dentro da ADSE ou fora da ADSE no equilíbrio das contas públicas. Como o próprio Primeiro-Ministro, apesar de referir que o excedente da ADSE está na ADSE, de facto é que ajuda para equilibrar as contas públicas porque a ADSE está no perímetro orçamental. E portanto... Mas aí fará menos sentido dizer a alguém, tal que nós, no espírito de um seguro de saúde, se eu pagar para um seguro de saúde, eu não quero que o meu dinheiro do seguro de saúde sirva para eu pagar de um seguro automóvel. Há uma certa consignação do desconto. Claro, mas se se avançar para esse modelo... Não, não, mas neste caso, se percebi bem, estava-me a dizer que desde que estivesse no perímetro do Estado o uso dos 140 milhões que não fazia mal utilizá-lo... Não, estou a dizer, num modelo atual, se avançasse-me para um modelo em que os próprios, os beneficiários fariam parte da gestão, obviamente que teria a tal autonomia administrativa e financeira que o Sr. Diretor-Geral fala, teria-se que se avançar aqui para uma gestão diferente e obviamente que as regras de gestão financeira teriam que ser completamente diferentes do que estão agora agora, aliás, como prevê o direito administrativo, como prevê as normas administrativas para a gestão destas entidades. Os senhores olhamos para a Grécia e esta foi uma semana em que tudo aconteceu, houve finalmente acordo para começar a ter o resgate, é verdade, mas esta aqui com a novidade que de facto houve um acordo. Antes de irmos às novidades de hoje, Rupal Figueiredo gostava de saber se partilha da opinião de alguns que dizem que este acordo foi humilhante para a Grécia. Humilhante não digo, mas que claramente obrigou a uma contradição daquilo que era o discurso do governo grego e do que tinha sido votado em referendo pelos gregos, sim. Eu já disse isto aqui várias vezes, com diferentes interlocutores nas últimas semanas, eu não consigo racionalizar, ao contrário de muita gente, deve ser incapacidade minha, a estratégia do governo grego e do primeiro-ministro grego. Não percebi como é que se perdeu tanto tempo, não percebi porque é que estava à beira de um acordo e rompeu as negociações e convocou um referendo, que dizia que resolvia depois tudo em 48 horas e depois acabou por aceitar um acordo muito pior. E acho que o que se comprovou nestes dias é provavelmente os motivos que, do ponto de vista político, levaram ao rompimento das negociações e à convocação do referendo, que é o senhor de Cipras percebeu que só conseguia aprovar um terceiro resgato, um terceiro pacote de assistência técnica, um terceiro memorando, com os votos dos partidos da oposição e que estava a perder o seu apoio interno. E, portanto, do ponto de vista das condições da Grécia e dos gregos, isso é claramente negativo. Do ponto de vista estritamente político, como eu disse a semana passada, ele aí teve algum ganho de causa. Eu acho que é temporário e é à custa dos próprios gregos. Ele teve ganho de causa porque decapitou a liderança do Partido da Nova Democracia, teve o ganho de causa porque ganhou claramente o referendo muito para além daquilo que era expectável, ganhou ali margem de manobra e foi negociar a Bruxelas com o apoio dos partidos da oposição, que o mandataram para isso e que se comprometeram a apoiar um resgate. Desse ponto de vista estritamente político, teve alguma margem de manobra. Mas foi mais difícil, foi bom eventualmente para efeitos de Parlamento, mas claramente é mais difícil ir implementar agora um programa na Grécia. Não, acima de tudo porque eu não conheço, lá está, eu tenho uma certa dificuldade em perceber a racionalidade das estratégias. Eu não conheço ninguém que diga à partida que assina um documento com o qual discorde e que não acredita e que vai ser um falhanço. Mas assuma a responsabilidade do implementar, diz Alexis de Silva. Sim, está bem, mas isso aí nós podemos assumir todas as responsabilidades, mas temos que acreditar alguma coisa, já não digo tudo, mas temos que acreditar alguma coisa para as implementar. E a verdade é que quando alguém à partida diz, eu vou, assumo a responsabilidade de implementar estas medidas, mas eu não acredito nada disto. Isto ainda vai agravar mais a situação económica e a vida dos gregos e a situação da Grécia, os destinatários olham para o Primeiro-Ministro e naturalmente só reforçam o seu protesto. Faz lembrar o desculpem, mas teve que ser de Pedro Passos Coelho quando aumentou o imposto, Sandra Pardal. Olhemos para também tirar daqui algumas ilações. Não, não acho que seja. Fazendo uma certa defesa, ao contrário, eventualmente politicamente incorreta de Pedro Passos Coelho, não acho que seja. Porque, desculpem-me a vencer, mas ele acreditava que tinha que ser. O senhor de Seripas provavelmente dizia, bem, desculpem-te, tem que ser, mas isto não vai resultar nada. Mas vota em conta. André, gostava também de ouvir a sua opinião relativamente à questão da restruturação da dívida. O Fundo Monetário Internacional e também o Banco Central Europeu vieram ambos dizer que há um problema de dívida e é preciso reduzir a dívida grega. Mas quando ouvimos as declarações, quer de Pedro Passos Coelho hoje, quer de outros dirigentes europeus, dentro de cada país parece que não estará a haver este reconhecimento e, portanto, supõe-se disponibilidade para assumir os custos de uma restruturação da dívida. Está-se outra vez a falar a várias vozes. Mas várias vozes e não só. Eu acho que a questão... Essa expressão da restruturação da dívida não é utilizada propositadamente. São utilizadas sinónimos de... O problema da Grécia é um problema de dívida com esta dívida insustentável e tem que haver aqui... O BCE falou especificamente da necessidade de reduzir a dívida. Exatamente. Tem que se reduzir a dívida porque o problema grega é um problema de dívida enorme e com esta dívida não se consegue cumprir porque, basicamente, e para um bom entendedor, a Grécia anda a esta linha extraordinária das extraordinárias de 7 mil milhões... É para pagar a dívida. E os 83 mil milhões do terceiro resgate, parte deles também vão ser para pagar a dívida e, portanto, os primeiros dois resgates foram 240 mil milhões também, parte deles para pagar a dívida e pronto. E, portanto, a questão aqui... E já houve um arcata de dívida. E já houve um arcata de dívida. Portanto, a questão aqui, isto é óbvio, tanto o FMI como o Banco Europeu, que são as duas vozes que têm mais falado neste assunto, depois de haver um primeiro compromisso. E aqui também faço parte da análise do Rui Paulo em relação à estratégia política do Cipras, do primeiro-ministro de Cipras. Estes interlocutores estão a dizer aquilo que todos os europeus pensam, mas que, muitas vezes, por opções políticas internas ou por estratégia política dos interlocutores, não o dizem tão diretamente. E, inevitavelmente, terá que haver, não uma reestruturação da dívida, mas terá que haver. Para que a Grécia cumpra este... É preciso ver que, na situação da Grécia, é uma situação económica e social completamente desastrosa e que as pessoas... O dia-a-dia das pessoas é completamente assustador neste momento. E as pessoas sentem que, com austeridade atrás da austeridade, não conseguem atingir os seus bens essenciais. E, portanto, este entendimento, este pequeno entendimento, seja dos 7 mil milhões, seja depois do terceiro resgate, o que vai possibilitar é tentar um pouco uma paz económica ou social na Grécia, para depois, de facto, alterar os pressupostos, seja as maturidades, seja as taxas de juros, seja pequenos ajustes que se possam fazer, não se chamando a uma reestruturação da dívida formalmente, nem havendo um ercado formal da dívida, para, obviamente, não beneficiar, neste caso, politicamente, o infrator, que eu acho que é, neste momento, o que está em causa na Europa, mas, de facto, obviamente, vai ter de ser feito. Repólio Figueiredo, em relação à vertente mais política desta semana, vimos claramente uma Angela Merkel mais proativa numa ajuda à Grécia, até com a intervenção também de François Hollande. Schäuble continua a ser aqui uma voz mais ortodoxa. Quando chegamos ao final desta semana, evitou-se um Brexit, mas evitou-se realmente que a Europa se dividisse sobre este assunto? Não, isso não. E não tenho a certeza se não vamos ser confrontados com o mesmo problema daqui a meia dúzia de meses. Nós já vamos no quinto governo grego nesta situação. Já se fala em eleições antecipadas. PASOC, Nova Democracia, Governo Tecnocrático, Governo de Coligação, depois agora o Sirisa, já se fala em eleições. De facto, a situação é complicada. E o problema é que não é só a Grécia que é uma democracia. Todos os outros países são democracias, têm que corresponder. Houve aqui, é verdade, uma liderança, se calhar pela primeira vez nos últimos anos, uma liderança muito efetiva de François Hollande e da França. Empenhou-se bastante, rejeitou a saída da Grécia, pôs-os até a sua equipa de consultores a ajudar a elaboração da proposta. E se calhar aquilo que François Hollande conseguiu foi a expectativa de muita gente, até do Partido Socialista Português, quando ele foi eleito que ele pudesse influenciar um pouco a Alemanha. Acho que a Alemanha também foi, nomeadamente a Angola-Mércola, confrontada com as suas responsabilidades históricas. Ela não queria ficar na história como alguém que tinha iniciado o desmoronar do euro, eventualmente, não se percebendo bem as consequências, era um caminhar no escuro para a União Europeia. Agora, a verdade é que, também, quando se vê em sondagens na Alemanha, a esmagadora maioria das pessoas são totalmente contra um novo resgate e um auxílio. E eu acho que Schauber é, neste momento, o político alemão mais popular. E, aliás, até na família socialista e social-democrata, o SPD alemão também, depois moderou no seio do Partido Socialista Europeu. Mas a sua primeira reação foi ao nível de Schauber. Sigmar Gabriel esteve ao mesmo nível e muito mais duro que Angola-Mércola. Agora, depois houve aí um grande debate, não sei, do Partido Socialista Europeu e moderaram as posições. Eu acho que há aqui um ponto essencial para terminar. Martin Schulz, até o próprio presidente do governo da Alemanha. Sim, exatamente. Também radicalizou e depois recuou um pouco na posição. Mas acho que há aqui um ponto absolutamente essencial, que é, nós temos que perceber que a União Europeia se deve fazer de convergências e de vontades. E há aqui um problema, que é, ou temos políticos que também lideram e tentam, tanto quanto possível, influenciar as suas opiniões públicas, ou acabam por seguir apenas e só as suas sondagens. Quando estamos a seguir apenas e só as suas sondagens, nós temos que compreender isso, mas é mais difícil entendimentos no quadro europeu. E acho que aqui é o que se verifica. André Pardal, coloca-se já o cenário de eleições antecipadas na Grécia. Para setembro ou outubro, apesar de agora provavelmente avançar-se com uma remodelação. Pode ser o desencadeado de uma nova crise e desconfiança na Grécia ou não? Eu acho que o problema grego, o problema europeu, antes de mais, o problema europeu é um problema de déficit democrático desta Constituição Europeia, nos últimos anos. E neste momento em termos do Conselho Europeu, vivemos não com o ciclo europeu, mas com o ciclo de eleições de cada um dos países. O que a Grécia está a fazer, agora pegando na questão da Grécia, é também viver com os ciclos políticos internos. E, portanto, não se consegue, nesta Constituição Europeia, não se consegue ser um Primeiro-Ministro eficaz num país como a Grécia, neste trabalhoado que neste momento estamos, e ao mesmo tempo ser o primeiro responsável no Conselho Europeu e estar diariamente no Conselho Europeu. O que é que o Primeiro-Ministro sempre está a fazer? Está a jogar politicamente interno, não só no Partido, mas no próprio Parlamento e até na sociedade grega. Já não falar que, daqui a pouco, os Ministros das Finanças não conseguem governar os seus países. Estão sempre reuniões do Eurogrupo. Os próprios-Ministros, basta ver, as pessoas se presentem, a quantidade de reuniões do Eurogrupo, seja por Skype, seja presencialmente, que os Ministros das Finanças têm, e os próprios-Ministros passam a vida em reuniões. E, portanto, esta é a questão. Agora, relativamente à situação grega, seja através do braço de ferro com a Europa, que foi o referendo, seja através desta suposta remodelação governamental que vai existir, seja com a frição que houve dentro do próprio Siriza, com esta votação do pacote da austeridade, é óbvio que o Primeiro-Ministro de Cipras o que está a tentar fazer com umas novas eleições é legitimar o seu poder e ser uma segunda volta do referendo. O que, no meu entendimento, o Primeiro-Ministro de Cipras quer é fazer uma segunda volta do referendo em umas eleições e legitimar-se. Porquê? Tendo em conta que, neste momento, as separações na sociedade grega não são propriamente em campos ideológicos, mas é sim ou não a austeridade, se ou não a Europa. E, portanto, a pergunta desta vez será sim ou não ao terceiro resgato. Sim ou não ao terceiro resgato. E, legitimem-me, por favor, é o Primeiro-Ministro de Cipras que sou o grande bastião da... Há um ponto claramente negativo que eu queria referir muito brevemente, não se tem falado assim tanto, mas é as notícias que vêm a público, perseguições por parte do Siriza e do Governo e das instituições públicas gregas, as jornalistas que manifestaram opiniões contrárias à posição do Siriza. Isso também é uma deriva um bocadinho antidemocrática, sob a capa de aprofundamento da democracia, é uma deriva antidemocrática que eu queria também deixar. Deixar uma nota. Bem prega, feito mais. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Enfoco, que hoje termina por aqui.